Foi, fez um partidaço em Santos, a maior quantidade de defesas dele numa única partida ao longo do ano E foi o nosso grupo de vitais, vamos ouvir Paulo, o Dudu tá aqui, o Dudu, o que significa pra você os dois gols pra levar pros pênaltis? Tudo, significa tudo, é uma emoção muito grande, agradecer meus companheiros A comissão que sempre acredita na gente, essa torcida aqui Sempre acreditou, tá de parabéns, a gente vai dar um recado Que ninguém ganha, mas tá porra na bola rolar, desculpa, mas ninguém ganha antes Falaram com o Santos já ser campeão, toma aí, toma aí, cadê é, falaram com o Santos já ser campeão Toma aí, toma aí, cadê é, é campeão Tá aí o Dudu, deu pra sentir